O temporal que ocorreu em Porto Velho na tarde do último sábado quase termina em tragédia para um paraquedista que foi arrastado pela força do vento. O fato ocorreu na zona sul da capital. Durante a tempestade, o paraquedista soltou nas alturas, porém não conseguiu controlar o paraquedas e foi arrastado. O destino do pouso era o aeroclube, porém foi parar em um terreno baldio na região. Populares que presenciaram a situação conseguiram resgatar a vítima rapidamente, como mostra esse vídeo. O rapaz não ficou ferido. A reportagem é de Alex Fontes para o plantão de polícia. O retrato da realidade sem retoques.